O programa de modernização do serviço de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal no Rio Grande do Sul foi apresentado pela Secretaria da Agricultura a entidades representativas do setor produtivo. O projeto, que será encaminhado à Assembleia Legislativa, permite que médicos veterinários sejam contratados para trabalhar apenas na inspeção de indústrias e não na fiscalização. O médico veterinário tem a sua qualificação técnica, profissional, foi capacitado para isso, tem a sua inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária e é esse profissional que vai executar esse tipo de serviço. E o Estado vai ficar fazendo a fiscalização, o que é o papel e o poder do Estado exatamente fazer. Intervir quando tem que ser necessário intervir e o objetivo nosso é exatamente melhorar os processos. Atualmente o serviço de inspeção e fiscalização é de responsabilidade exclusiva de fiscais agropecuários estaduais que não tem conseguido atender a demanda por novos negócios no Estado. Se tinha conhecimento das deficiências existentes, que era em número de servidores disponíveis ao ponto de que fica exaustivamente comprovado que ocorre inúmeras soluções de continuidade em empresas não conseguindo expandir a produção, mesmo novas empresas querendo se instalar. E nós entendíamos e continuamos a entender que essa era uma deficiência grave. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti